Rússica, ó, um famosão. Sem eliminação de flor de trincheira, aí sim, hein. Aí sim. Pô, não fiquei nem no destaque, velho, joguei bem pra caralho isso aqui, velho. Que bosta, velho. Olha aí, velho. Quatro. Pô, velho, 38 barra 9, estava jogando de quê, velho? Sniper. Pô, louco, você estava jogando de sniper, matou tudo isso, velho. Exposicionamento, só que eu estava jogando de infantaria, né? Sem a luneta. Pode crer, 1903 também, você curte? Não, eu estava jogando com a Lebel, a Lebel de infantaria é boa demais, né, a Lebel. Ah, sim, a Lebel. Nossa, velho, é excelente de infantaria. Melhor que a Martine R? Cara, ah, não, aí depende, né, eu gostei mais dela. Mas ela não é, geralmente ela não é um hit kill, né? É bem, bem difícil. Aham. Deixa eu ver se está jogando para conversar. O Kakashi parece que saiu do servidor? Não sei. Eu vi agora alguma coisa, e ele não está no Hungrim. Ah, agora estamos no Império Alemão. Nostro Hungrim, quer dizer. Uma pena, eu gostei da... É massa quando ela dá a baionetada, a mulher, porque ela dá tipo um grito, parece um gato morrendo, velho. Olha o monstro aí, ó. Olha ele aí. E aí, soluteira. Nossa, soluteira, ele me fala, mano. Que mapa tesão, né? Tá louco. Mudido. Aí, o Kakashi pediu para chutar um do Pelotão, ele está sem headset. Ah, tá. Ele está no conserto ainda. Espera aí, vamos lá. Deixa eu chutar. Pois é. Nossa. Ah, o Kakashi já está aqui, pô, não tem que tirar não. Tá aí, pô. É, ele acabou de entrar. Acho que bem na hora que ele falou, alguém deu o PC. É. Vocês estão entrando para a Bravo? Eu também estou indo para o Charlie. É nóis. Bora. Nossa, velho. Ah, mas... Que mapa bonito, mano. Bateu aqui o avião com tudo, ó. Toma, Fablito. Chupa que é de uva. Tamargueiro, o fone ainda está no conserto. Tempo, hein, cara. Assim mesmo, não dá nada, não. Mas ele está na party? Eu acho que... Não sei, velho. Tá, porque ele está ouvindo. Pois é. Responde aí, Kakashi, se eu estiver ouvindo, que eu não desligo. O cara não quer matar o cara, velho. Toma, caralho. O cara ali, ó. Onde eu quase caí ali, ó. Ó, ó. Caralho. Nossa, meteu o Fablito de novo, ó. Peraí, peraí, peraí. Matei e ele matou. Filho da mãe. Boa. Cuidado, tem um... Cabra safado de um coisa aí do... É um cavaleiro aqui. Peguei, ó lá. Pegou, né? É. Claro que ele ia me matar. Pois é. Já é? Vamos lançar um flarezinho maroto, hein? É. É verdade, ó. Cabra safado. Tem outro cavaleiro aqui, ó. Aham. Nossa, fiquei na bala, hein. Fiquei mais da metade. Cadê a Charlie, velho? Ah, está ali, ó. A gente está perdendo o objetivo Delta. A Delta também está caindo, né? A gente está caindo, ó. Não, mano. Não, mano. Pô, mano. Nossa, ele está na cabeça do cara, velho. Nossa, mano. Você viu? Do cavaleiro? Aham. Ele está na cabeça dele. Ah, vai? Nem na hora que ele chegou. Pois é. Foi no feeling esse aqui, viu? Filho. Nossa, os caras lá, mano. Mais um. Nossa, amei mano, avião Caralho, achei que snipe aqui Como é que desbloqueei essa LBL de infantaria? Cara, tem que fazer uma designação com a GBL M95 E mais 50 eliminações Ah velho, sério, tá vendo bem cara Olha aí, matei 7 vezes Nossa, suave O Dura você mata com a M95 A M95 ela é 2 tipo a matar Ela não é sem de dano não Mas vale a pena hein cara